Vindo o nosso colega Carlos Henrique Lacerda, nesse horário das 20h às 21h. Estamos aqui com o Porco Seleto, o nosso diretor Flávio, o nosso garoto, pela manhã eu esqueci o nome dele, que vergonha essa dica. Julinho. O Julinho. Julinho Play. A nossa amiga, esqueci o nome dela. Lu. A Lu e a... Nádia. A Nádia, só sei o nome, a Decor. Estamos aqui presentes nos estúdios da Rádio W News, pessoal. Estamos passadinhas aqui pela Série B, pessoal, do Campeonato Brasileiro. A classificação é a seguinte. O Internacional, 54 pontos, praticamente, né, Sandrinho? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem como. Infelizmente. O que é isso, Sandrinho? Não é possível? Ah, eu tô do Grêmio, eu tinha me esquecido, Sandrinho. Eu não posso ser... Não, eu trouxe pro Jeromina. Eu não posso ser meu time, né? Mas todo mundo já sabe, nem precisa falar. Eu só olhei o Facebook, mas já sabe. O segundo é o América Mineiro, com 48 pontos. E terceiro, o Paraná, com 46, que joga amanhã com o Inter. Até nós iríamos lá, mas daí, como temos uns compromissos aqui com a nossa W News, é que não estaremos presentes neste jogo lá em Curitiba. Vamos estar em Criciúmo. Um áudio aqui, Sandrinho? Um áudio aqui pro... Estamos com muitos, muitos amigos nos assistindo aqui no Facebook. Opa! O Jorge Rodrigues, Marcelo Leiria, Vinícius VPS, Delmo House, Ana Roseni, Sueli Silva, Manalê Corrêa, David Carvalho, José M. Fregueto, Álvaro Basso, Délio Souza, meu amigo, Sueli Silva Santos, Boa noite, Flávio, estou assistindo. Que bacana. Eduardo Saliba, Paulo Barbosa, Volmir, Mário, Araújo Santos e outros tantos que passaram aí. Walter, Walter, Bocchi Jr., Paulo Guardo, Paulinho Guardo, um abração, Paulinho. A Celina, Jefferson Garcia, grande, Roberta Everton, Pedro Oliveira, que está assistindo. Um abraço, Pedro. Estão aí com o nosso... Elias Ricardo, eu vou ficar devendo, mas depois eu vou falar o nome de todos que assistiram. São muitos, tá? Estão assistindo o programa Esporte Agora com o nosso amigo aí, Paulo Furtado. Dá um alô aí para a turma, Furtado. Um alô a todo mundo aí. Está aí, ele está hoje quebrando um galho, Paulo Furtado, é o titular do programa Esporte Geral, que acontece na parte da tarde, mas está aí quebrando um galhão, fazendo às vezes aí, ocupando o espaço do programa do nosso amigo Carlos Lacerda, que está lá no estádio... Está no Beira-Rio, né? Está no Beira-Rio, lá na reunião do Conselho Deliberativa. Uma reunião polêmica. Jaqueline Veneira, Edson Macedo, André Bastos, Cladir Silveira, Isa Brasil, são muitos ouvintes aqui que estão nos assistindo, nos ouviram também aqui pelo Facebook, Sando. E dizer que essa é a rádio que dá voz aí, que é transmitida, você pode escutar a rádio pelo site de vários sindicatos parceiros da nossa rede. E o Furtado aí está batendo uma bola com a turma, hoje o programa aí, esse programa da noite é um programa esportivo, muito voltado aí ao futebol, mas o Furtado faz um programa de tarde aí, que é o Esporte Geral, hoje entrevistou a garotada do departamento de futebol, categoria de base do E, e o Feminino também. E o Departamento de Feminino. Amanhã com quem a entrevista, Furtado? Também com o pessoal do Internacional. Pessoal do Esporte, Clube Internacional, amanhã assista aí, na nossa Rádio W News, e também faz o programa Tribuna Popular, que amanhã vai estar entrevistando o pessoal do Simpa, para ver aí o conflito. Temos um ouvinte no Canadá. Ah, um abraço ao pessoal do Canadá. Então tá, deixa eu só fiz esse breve intervalo aqui, interrompi o Furtado uns minutinhos, para anunciar que estamos aí ao vivo pelo Facebook, mas então é isso, Furtado, volta contigo de novo. Eu gostaria que tentasse o contato com o Lacerda novamente, enquanto eu vou falando aqui sobre a classificação da Série B. Nós tínhamos parado no Paraná, que está em terceiro, o Vila Nova com 46 pontos, o Ceará com 45 pontos, o Juventude, ó, o Juventude está quase chegando, 45, o Oeste com 44, com 7 em sétimo lugar, o oitavo, o Criciúma com 39 pontos, o Londrina com 37, o Boa com 37 pontos em décimo lugar, décimo primeiro, o Brasil de Pelotas com 34, tá, perigoso o Brasil de Pelotas. O Guarani de Campinas com 34, também está perigo, o Paissandu com 33, décimo terceiro a perigo, décimo quarto, o Série B com 32 pontos, décimo quinto, o Figueirense com 32, o Goiás, décimo sexto, com 31, e rebaixado, se terminasse hoje o campeonato, a Louverdense com 31, o Santa Cruz com 29, o Náutico com 23, e o ABC com 18 pontos. Te mandaram um abraço aqui, Sandrinho, mas só que passou muito rápido, aqui já foi, tem outros tantos entrando, não para de entrar a gente aqui para assistir, lembrando aí que essa é a rádio que vai estar dando espaço aos servidores públicos, nunca esquecendo, né, Furtado, que mesmo num programa esportivo como o teu, como esse que é do Lacerda, tu está aí ocupando brilhantemente esse espaço, nunca esquecendo aí que os servidores públicos estão sofrendo um parcelamento de salário, então vai a crítica do apresentador aí, Paulo Furtado, ao governador Sartori que está maltratando os servidores públicos. É verdade, Flávio, infelizmente o governador não está pensando aí que o funcionário público do Estado tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que fazer o rancho mensal, né, Flávio? É, lá mesmo. O Henrique Perneiro é o seu filho? É o Henrique, é o nosso, é o Henrique é o nosso do Facebook. Ah, é, ele estava curtindo aqui. O Henrique é o cara. O meu Facebook. Sandrinho, vamos tentar novamente o Carlos Henrique lá? Certo? É. E... Pode botar esse som aí, então. Abraço ao Flávio, Mira aí que está nos escutando, Léo Rohres, Tadeu do Amaral, Emerson Job, Renato Cruz, o grande Renato Cruz. Um abração, meu querido. Essa é a rádio que, mesmo no horário do esporte, não deixa de dar aquela criticada, fazer aquela constatação, né, de que aqui na rádio os servidores têm espaço, né? Agora é o momento mais de descontração, o momento de trabalhar da questão agora, Paulo Furtado está fazendo um contato lá direto com o Beira Rio, com o nosso outro apresentador, Carlos Lacerda, às vezes ele consegue nos dar um resumão lá do que está acontecendo, seguidinho, eu passo a bola, devolvo a bola para o Furtado, mas estou aqui fazendo, às vezes, mandar um abraço para o Mauro, para a Edesete, para o Amaro, para a Dele, para toda a turma que está nos assistindo nesse momento. Vamos entrar agora, estão vendo ao vivo, vamos entrar ao vivo direto do Beira Rio com o nosso amigo Carlos Lacerda, o Furtado vai bater um papo aí com o Lacerda. Alô, Lacerda! Nós estamos fazendo o possível para substituir o ícone do rádio Gaúcho, estamos procurando manter a descontração do amigo aqui na Rádio W News, que está um público seleto aqui nos estúdios, está o Flávio, sempre esqueço do nosso amigo da mesa, como é o nome dele? Julinho Poi. O Julinho Poi. A nossa amiga, esqueci o nome dela também, a Nádia. A Nádia, eu sei, a nossa amiga, a Luciane. É a idade, não é lá sempre. Sim, como é que está a coisa aí, Zé Meira Rio? Oi? Baia, Senhor. Obrigado. Me diga uma coisa, Lacerda, no teu parecer, tu é um jornalista experiente aí, de bastidor, de íntegro, de gredo, então, existe a possibilidade disso aí ficar, como se diz, virar impeachment, deixar por isso mesmo, porque o povo do clube, no teu programa na Grenal, foi bem incisivo, inclusive eu escrevi no meu Facebook que vai a fundo, doa quem doer, e se precisar intervenção do Ministério Público e até situações mais graves, mas o povo do clube não arreda a pé, estão nessa posição? Sim. Ah, eu estou me esperando, eu estou me esperando, me diga uma coisa, sim, não, me diga uma coisa aí, e o pessoal esse da, vamos dizer, da gestão passada aí, qual é o posicionamento aí, da, aqueles que a gente tem mais contato aí, os que mais fazem presente nas unidades do conselho, a Maristela, a Maristela, a Maristela, a não ser qual é os outros que estão aí, não sei se tem... Sim. É exatamente...